Eu os darei, coração novo, Jesus, Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador. Osaná, Osaná e Osaná e Osaná, Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é o Filho de Israel, Associação do Páscoa de Deus, osaná e osaná e osaná. Associação do Senhor de Deus! Com o Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, que tem seu ponto alto nas celebrações do Tríduo Pascal, de quinta a domingo de Páscoa. No tempo da quaresma, fizemos um caminho de conversão, para que nossa vida esteja sempre mais unida à vida de Cristo, que nos renova na graça do batismo. Vamos levar Ramos para aclamar o Senhor, na belíssima celebração que aclama o Senhor como Rei e Salvador, que entra triunfante na cidade de Jerusalém. Mas vamos recordar também o Senhor que é condenado à morte e à paixão. Por isso, este domingo é chamado de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Queremos unir nossa voz à voz dos que acolhem o Senhor e que o aclamam como Rei e Salvador. Mas queremos estar a seu lado também em sua paixão e entrega de vida. Estar a seu lado quando sua paixão continua na situação de pecado e nos sofrimentos da humanidade. Por isso, vamos também nos lembrar do que Ele disse, tive fome e me deste de comer. E também, dai-lhes vós mesmos de comer. Amém. 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 O Senhor, continue abençoando-nos no caminho de preparação para a Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.